Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Meu Deus! Esse cara é monstro! E ó, não pode entrar num grifé de comida que é foda e o Claston, mano! Aperta alemena! Aperta alemena! Aperta alemena! Aperta alemena! Aperta alemena! Aperta alemena! Não pega nessa merda! Sabe por quê? Porque você é burro! Aperta alemena! Eeeei! É brinche, é brinche, é brinche! É ara! É ara! É arola! É ara! Sem a sua compreensão de nada Nosso dia virou madrugada Eu ainda me preocupo com você Com vocês, ao vivo! Tempo, White House! Valeu! Nada mudou o nosso canto E nem mudará por enquanto Vivo pensando em você Vivo pensando em você Vivo pensando em você Você ouviu, né? Essa bunda é bonitinha pra caralho Parabéns! Aniversário é o palco De um show em São Paulo E privilégio para muito poucas pessoas O Phil está fazendo aniversário Ele falou que ia mostrar a bunda Mostra a bunda Mostra a bunda Mostra a bunda Fala e não faz Tem que fazer Meu bem Aqui pra quem falou O dia clareou A madrugada Meu bem Aqui pra quem falou O dia clareou A madrugada O dia clareou O dia clareou O dia clareou Vamos pra caralho voltar a São Paulo aí Acompanha a gente, DRCDV, até o próximo, porra, que borracha!